Fascínios, um mundo de camisas à sua disposição. Jurandir, Natal já chegou aqui na Fascínios? Chegou, chegou antecipado. Chegou antes? Chegou antecipado. Chegou rapidinho? Toma, reclama, reclama, mas o Fascínio não pode reclamar. Não pode. Sabe qual é a reclamação que eu vou fazer esse ano? Pode fazer, o João Díaz vai fazer uma reclamação. Ele não costuma reclamar, vai reclamar, vai. Pela primeira vez eu vou fazer uma reclamação ao vivo e a cores. Vai lá. Venha rápido porque vai faltar camisa. Pela primeira vez em 12 meses eu estou falando isso com sinceridade. Paulinho, o nosso dezembro começou a semana passada. Então agora até o dia 20, corre, vem rápido, não deixa para a última hora. Você pode não ter aquela camisa linda que você está procurando. Olha, o Natal está aí, o Ano Novo está aí, você tem que aproveitar e entrar bem vestido. Pela primeira vez, esse ano é a primeira reclamação que eu faço. Uma reclamação coerente, sabe por quê? Mais um alerta, é um alerta. Eu não quero te atender mal, eu quero que você venha e tenha o produto. Então vem que o atendimento aqui é campeão. Os exemplos, vamos aqui, Jurandir. Absurdamente barato, né? 13 reais. Qualquer uma, essa aqui, por exemplo. São 100 mil estampas, 13 reais. Essa aqui, por exemplo. Essa aqui, por exemplo, 13 reais. Essa outra aqui, 13 reais. Essas outras, 13 reais. Qualquer uma, camisa tricoline, fio 41, 13 reais, tá? 13 reais. Diferenciadas. Vamos lá, essa aqui, fio tinto? Fio tinto. Pegar uma aqui, Jurandir. Pegar duas, vai, ó, que legal. Fio tinto. Fio tinto, ó. Em qualquer lugar das lojas de grandes marcas por aí, 50, 45 aqui, 17 reais, tá? 17 reais, qualquer uma? Fio 41, penteado. 17 reais na diferenciada, tá? Bom. Então, na facínio, você já sabe, né? Em dois endereços. Todos os dias. Todos os dias, de domingo a domingo, nós não fechamos. Das 8 da manhã às 8 da noite. Na Rua da Graça. As 8 da manhã às 8 da noite. Rua da Graça, 450, no Bom Retiro. Telefone? Teodoro Sampaio, 2154, aqui em Pinheiro. Telefone pra contato pra qualquer negócio, 220-3577. Vem pra cá. Facínios, vem. Teodoro Sampaio, 2154, aqui em Pinheiro.